Esse aqui é o Jaraqui do Miriti, aqui no Monacapuru De manhã nós vamos ver de novo, vamos ver Vai lendo a baguda Estamos tirando a maiadeira já, que não deixamos a noite Vamos deixar a zona aí Está caindo já Tem um aqui Piqueado Amazonas Você não tem ideia do cheiro que é esse aqui O açúcar Opa! Opa! Vamos pescar para ali, hoje É uma pescaria noturna, até de manhã Eu e o Tigrão do Amazon, não é Tigrão? Nós estamos juntos à volta dele Olha aí, todo o vapor aqui, toda a concentração aqui em geral Está fazendo reconhecimento aqui do ambiente da área Vai para ali, olha Vai para ali, olha Aqui, olha Já tem o Jaraqui aqui no Esse aqui é o Seu Carlos aí, olha Aqui no Miriti, Monacapuru Vamos aqui, botando a maiadeira aqui Para pegar o frito Esse aqui é o Jaraqui do Miriti, aqui no Monacapuru Quem conhece aí, olha Tem pessoas aí, olha Turistas aí que vêm de Manaus Outros interiores aí Outros municípios aqui do estado da Amazônia Que compram peixe aqui na estrada aqui No Balneário aqui Na beira da pista É aqui, olha Se já era aqui Aqui que vocês Comem o fritinho aí com o baião Do jeito que vocês comem aí, olha Viviam com o pesco na hora Aqui no Lago do Miriti Amazônia Seu Carlos aí É o homem aí Acompanha aí Que a pesca está começando Só o luxo Tigrão da Amazônia Está lá no acampamento Lá As carinhas de malhadeira aí Noturno Deixar aqui Mais tarde a gente vai ver aqui Quero dedicar Esse jaraque aqui Aqui de Manacapula O seu Carlos Veríssimo Seu Carlos Esse jaraque aqui é para o senhor Beleza? Amém Um forte abraço para o senhor aí Logo logo aí Quero fazer essa pescaria com o senhor aí Aí na comunidade da Mangueira Beleza? Olha seu Carlos Tamo junto Olha o jaraque Aqui do Miriti Manacapula Jaraque Jaraque Só o luxo Beleza? Nossa Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Eita, você está louco com a chueira. Eita, você está louco. Você está louco. Eita, você está louco. Eita, você está louco. Eita, você está louco. Olha o tamanho do bruto. Olha o tamanho do bruto. Olha o tamanho do bruto. Vamos lá. Eita, você está louco. 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 Estamos indo na malhadeira agora Vê o que tem ainda Estamos durante a noite Dormimos, já acordamos Tigrão Desceu da canoa Ele está fazendo café lá Para a gente lá na beira Daqui a pouco Nós vamos mostrar para vocês Seu Carlos é o homem Ele está levando nós lá Será que tem a peixada lá seu Carlos? Não Tem o frito de almoço Vamos atrás Vamos lá Vamos lá E aí galera, ali ó, ali é a balneário do Miriti lá, de quem vem banal né, passa pela estrada aí, ó, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo de ontem, estamos aqui, ó, o que que começa o Lago do Miriti, ó, aqui, vamos aqui pegar o frito aqui do almoço, hein galera, acompanha aí, seu carro tá aí no comando aí, ó, vamos pegar o jaraca aqui, beleza? Bateu lá! Eita, você tá louco, cachoeira! Olha aí, ó, a matexanzona aqui do Miriti, papai, aí ó, essa é bruta! Olha aí, ó, o tamanho da bruta aí, ó, a primeira aqui, ó, estão tirando a maiadeira já, que nós deixamos a noite, ó, já, tirando a matexanzona aí, ó, eita, você tá louco, moço, bora, isso aqui já vai fazer mais tarde, vai, o frito! E aí Ó, 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 ó... Os peixes daqui sumiram. Eles estão roubando os peixes daqui do lado. Se tiver uns três aqui, bota um pego não. Vamos lá. Vamos lá no chão. Vamos lá no chão. Eles querem a força da lua. Eles querem a força da chuva. A Valdeca nem botou mais. Não está pegando peixe não. Vamos lá. Desen Solutions M degradamos! Vão ter proibir! Desen�endes! ata manhadeira aí. Vai lá e desengatar. Aí foi só pular na água E aí meus amigos Rendeu só uma matexãzinha aqui Mas não desistir não Vamos pro currículo já já ali Pra inteirar o do almoço Beleza? Ontem à noite aí deu uma fechada boa Nós fizemos frito aí Mas nós vamos atrás ainda da broca aí Beleza? Acompanha aí Cigão da Amazônia tá fazendo café a dia Cadê o café, tigrão? Vai já se alagar se tucunara aí Vamos cair daqui a pouco Que lugar lindo, mano Cadê o café, tigrão? Vamos aqui um Tomar o café Tigrão ficou aqui pra fazer o café Bora ver se tá pronto o café E aí, tigrão? Hum? Quando é café, tigrão, fica no jeito É Porra, tem um congeladorzão top ali E já tá fumaçando, mano É, tigrão? É, tigrão E aí, tá bom o café? Café aqui, renovado aqui do tigrão Aqui, ó Não é propaganda não Mas o bicho é bom Porque ele é pilão Eu te fiz ali, ó Olha ele, fogo Agora só não me pergunte Onde foi quadro esse café, por favor E aí, amor? A boa fica tudo embaixo Ela senta, né, pai? É, foi quadro que você pega lá o tigrão Lá e dá ele aqui Desce tudinho E aí, tá top E eu A labareda tá aqui, ó Caramelo Olha aí, galera Aqui que nós estamos aqui, ó Perdado Tigrão dormiu aqui nessa rede aqui Essa noite Aí, ó Vocês conhecem o Piquiá Que é o Piquiá do Amazonas Aí pra fora, aí, ó É o Piqui, né Que chamam, né Mas aqui o nosso aqui É o Piquiá do Amazonas A árvore sabe que é pequena Mas ela é que é imensa Olha, ali tem um Já tá caindo, já Tem um aqui, ó É o Piquiá do Amazonas, aí, ó Vamos ver se tem mais por aqui Vamos ver se tem mais por aqui Que é o Cupuaçu Tá cheirando, acho que tem Cupuaçu bom por aqui É o Cupuaçu, ó Tem mais pé pra cá Tá cheirando, ajuda a ter Cupuaçu no chão Opa, tem um aqui, ó Olha aí, meus amigos Eita Aqui no Amazonas é assim, ó Tudo no meio da natureza O nosso Cupuaçu aqui, ó Você não tem ideia Do cheiro que é esse aqui, ó Cupuaçu Olha aí como é que tá Carregado aí, ó Cê tá louco, moço Cê tá fartura Seringa Conhece a seringa aí, ó Essa seringa aqui é bom pro cara pegar a tampa aqui Pirar a pitinga Caiu outro aqui, ó Escutei cair aqui Escutei cair, olha aí, ó Seu carro tá ali, ó No meio da mata aí, ó Cupuaçuzão aí Só o luxo, né Caiu bem aqui, escutei Agora vem aqui, seu carro Acabou de cair aqui, ó Olha aí, ó Tá no jeito Tá fartura aqui no nosso Amazonas, não, seu Carlos? Não Acompanha aí, galera Olha só como é que tá ali Vai sair o suco, não vai não, seu Carlos? Não E aí, quem é o Raiz aí, ó? Quem nunca usou esse cagador aqui, ó No interior Só os Raiz vão entender aí, ó O vaso sanitário do Ribeirinho aí, ó Isso aqui É pé de maria, hein? Tô explorando por aqui, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais? Mais? Mais dois Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Música 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 Vamos lá. Isso aí. Enquanto o caldo está plantando água, muito passado, eu vou botar aqui uma gelada, meia natureza aqui. Ah, tá bom demais, ó. Bora. Gostei da paisagem, ó. No Amazonas é assim. Dá um zoom no tigrão, hein. Dá um zoom no tigrão. Ei, tigrão. Dá um alô. Chegou a melhor hora, papai, agora. O caldo, papai. Vou dar no caldo aqui. Eita, vai na cabeça do elo. Eita, caldo. Eita, você está louco, moço. É, caldeirada top, mano. E aí? Vou botar aqui. A calda aqui é tudo de bom aqui, ó. Fortalece tudo. O pizão aqui, feito o tigrão aí, o tigrão. Vou botar um pouquinho de farinha aí, ó. Deixa a pimentinha aqui, ó. Um toquezinho aqui. Um limãozinho. Um limãozinho. Mas é, escuta aí. Vou tomar um... Um limãozinho também aqui, também, essa caldeirada aqui. Tudo de bom aqui, ó. E o seu Carlos farinhazinho aqui, ó. Um limãozinho aqui, ó. Um limãozinho aqui, ó. Essa caldeirada aqui é o convite de... Carlos, Carlinho aqui. Do miriti aqui, ó. Seu Carlos, obrigado pelo convite aí, tá? Obrigado pela presença aí. Muito legal, o top, hein? Muito obrigado, o senhor aí, tá? E essa aqui não vai... Vai ter as próximas ainda, vai ser muito melhor. Com certeza. E vamos tomar essa calda aqui, que está tudo de bom. Vou botar um pouco de suco aqui ainda. Um pouco de suco. Esse suco aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o suco de cupuaçu. Original mesmo, feito aqui na mão, ó. Esse aqui você não tem ideia de como é gostoso. Olha aí, como é que nós tomamos aí, ó. Pô, caiu aí, mas não tem problema não. Mas é assim mesmo. Olha aí, ó. Aqui, ó. Aqui, nós tomamos... Bota um pouquinho de farinha dentro. Para engloçar o caldo. E... O caldo sai lá. O caldo sai lá. De limão aqui. Chupa. O caldo está muito topo. E joga para a natureza aqui. Vai crescer ainda. O açúcar. E continua no bloco. É aí. E a mata enxerzona está aí, ó. Vou tomar um pouco desse caldinho aqui, porque está muito topo. É isso aí, meus amigos. Acompanha aqui. Nós vamos já dar uma madinhazinho, um currículozinho. Vamos ver se nós pegamos um tucunaré ainda aí. Beleza? Aí. Daqui a pouco nós volto com vocês aí. Acompanha aí. Acompanha aí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... galera estamos aqui finalizando aqui mais uma aventura, pescaria aqui no lago do Miriti beleza, olha a pescaria ontem rendeu um frito bacana, já hoje fui devagar, mas a aventura valeu aí, entendeu, conseguimos ainda fazer do frito aí, um caldo beleza, nós vamos ficando por aqui tá, eu, Tigrão do Amazonas e mais um parceiro Carlos ali que está vindo ali, beleza desde já, eu peço que vocês, dê aquele likezinho aquele comentário, entendeu, inscreva no nosso canal aí, você que está chegando agora aí para dar aquele fortalecimento aí, né Tigrão Tigrão do Amazonas nessa hora aqui é o, a todos vocês é o retorno do Tigrão do Amazonas aí com todo mundo aqui, nós estamos aqui num convite daquele rapaz que está ali ó, Carlos entendeu, que é o Miritizão aqui pulmão do mundo aqui para todos vocês aqui, a próxima vez vai estar só na íntegra um beijo no coração de cada um de vocês e dê aquele likezinho lá para fortalecer nosso canal aqui que é nóis seu carro está ali, seu carro está ali está aí eu mordei de um toco ali está desengatando ali esse mundão, esse mundão aqui obrigado, até o próximo vídeo beleza tamo junto daí tá aí 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 tá aí